O que os celulares topo de linha oferecem de diferente dos demais? Por que pagar ele é mais caro? Com certeza, já começamos com preço alto. Isso é inquestionável. A primeira coisa que você tem que entender é que não é porque você comprou um intermediário, assim como eu prefiro comprar um intermediário, que o seu amigo que comprou um topo de linha é burro. Nunca faça isso. O Pedro é um exemplo ótimo. Ele é um dos caras mais panduros da face da Terra e está com um topo de linha. É que tá. Eu tinha... É que no meu caso é diferente porque foi o primeiro celular eu mereço que eu comprei na minha vida. Sou rica! Eu nunca tive essa oportunidade. Esse celular aqui, o meu, não é um topo de linha e nunca será. Eu sou contra isso. Mas isso não faz o celular dele menos top. O celular dele dá um cura nesse daqui com o braço nas costas. E isso é só verdade. Só aceita que dói menos. É o que eu estou fazendo. Mas existem alguns motivos pelos quais as pessoas optam pelo topo de linha. É, eu posso começar dizendo assim. Tem uma lista de coisas que grandes inovações só chegam para o topo de linha. Então, por exemplo, meu celular tem a caretinha. É um recurso diferente que você não vê, pelo menos, essa implementação tão bonita e tão... Só tem no seu celular. Atimizada como num Galaxy S23 Ultra, por exemplo. Isso é bom? Eu não sei. Porque eu estou em busca de uma utilidade para essa função até o momento. Mas o celular tem canetinha. Mas por acaso, ele faz isso aqui? Meu Deus, quanto de inovação. Isso eu lembro que os motorolas lá, o Moto G original fazia isso. Eu acho que celulares antes faziam também. Mas tem uma, por exemplo. O meu celular, ele tem Dex. O Moto Dex. Por incrível que pareça, eu demorei meses para lembrar que isso existe. Porque meu outro celular não tinha. Aí eu estava na TV e eu vi ali Dex. Eu apertei o botão Dex para ver o que acontecia. A minha TV apareceu. Ó, você quer conectar na TV? Conectou sem fio, sem nada. E você conseguia ali, tipo, mexer no celular. Outro recurso que eu fico pensando. Eu falo assim, meu, é um recurso que eu vou ter que encontrar uma utilidade para ele. Porém, eu acho que já é um princípio de ideia. Porque no futuro, eu não vejo como um celular, ele com o poder computacional que ele tem hoje, não vá substituir o computador também. Aí no caso, você vai ter só o input ali, tipo, mousepad, teclado e tal. Porque eu acho, inclusive... Não, na verdade eu tenho certeza. Eu também tenho certeza. O seu celular dá para trabalhar. Eu, naquele um ano que eu fiz o experimento, peguei um Galaxy Tab S6. E eu consegui trabalhar com ele. E foi um inferno. Só que eu consegui. O seu está muitas gerações à frente. Hoje, eu garanto que eu consigo trabalhar com o teu celular no modo Dex. Porque o modo Dex hoje já era bom no S6, no Tab S6. Hoje, então, ele está ainda melhor. A máquina é ainda mais potente. Dá para abrir um multijanela ferrado. Dá para usar sem fio. Ó, é só se divertir. Então, eu garanto que eu consigo substituir essa máquina pelo seu. E é dar mais trabalho para mim que você que é usuário de Android, Dex. Você sabe que o Windows tem rotinas muito mais adaptadas para a multitarefa. Porque é o Windows. Então, você acessa C2 pontos com facilidade. Muda registro. Troca as coisas rapidamente. O Dex, você tem que instalar programa. E não tem essa ligação entre duas coisas. Porque são programas encapsulados. É o ambiente Android, é assim que funciona. Ou seja, dá para usar. Mas dá um pouco de trabalho. Só que, você não tem isso no meu celular. O meu celular não é um topo de linha. Ele não tem esse recurso e nem chega perto. Quando você compra um Samsung que não é topo de linha, você não tem nada do que eu falei. E quando você vai chegando na direção dos topos de linha, você vai iniciando o suporte ao modo Dex, por exemplo. Então, o objetivo nosso aqui é descobrir o que você ganha comprando um topo de linha. No caso da Apple, nada. Porque não existe outro celular que não o iPhone. Não existe um iPhone de entrada, nem um iPhone topo de linha. Existe iPhone velho e iPhone novo. Todos têm a mesma proposta. Portanto, não tem como você fazer comparação com a Apple. Em Android, a coisa começa a ficar cabulosa. Porque nós temos a realidade da Xiaomi, da Samsung, da Motorola. E na hora de elencar o que você ganha de topo de linha, escolhendo um deles, começa a virar uma bagunça. Para a Samsung, Dex é uma boa resposta. Dex, a gente vai colocar agora o vídeo do Tab S6, já que é o exemplo que eu mais uso. Nossa edição colocou para vocês aí. Tem multijanela. Os aplicativos que só ficam verticais são forçados a tombar para você não ter que ficar usando o seu monitor assim. Não estou brincando, tá, gente? Sim, você tinha que fazer isso em alguns momentos de virtualizar o Android no começo, no Windows. Você tinha que fazer essa bosta. Porque o emulador não forçava o app a tombar. E o aplicativo do banco, seja lá o que for, ele lançava na vertical. E para você usar isso em um computador, você tinha que fazer essa bosta. O Dex conserta essa experiência cabulosa que é o Android em um computador. Só que isso não é um padrão. Não tem Dex na Motorola, tem outro nome. E não tem nem Dex, nem Ready For na Xiaomi. Ah, mas eu consegui. A Xiaomi é um outro caso. Ela tem e não tem isso. Funciona e não funciona. Eu estou ligado que dá, eu estou ligado que tem. Mas calma, é outro nome. Até comparando aqui, tipo, o Snapdragon 8G em 1, que é a versão anterior, né? Porque eu não encontrei o comparativo direto com o Core i5 que eu uso em casa. De fato, o modo Dex, que ele não está bom hoje, assim, sem trabalho, porque ele já foi muito ruim. Já precisou de fio, já precisou de cabo específico, já precisou de um monte de coisa e hoje... Já precisava de cooler também. E hoje ele funciona intuitivamente em qualquer tela suportada, obviamente. Começando aqui, vocês estão vendo a comparação direta do Core i5 que eu uso lá em casa, com 8GB, hein? Com o Snapdragon 8 Gen 1, versão anterior e ainda sem a atualização do Plus, né? Aqui, vamos lá. Nós temos 8 núcleos, sendo que o Core i5 que eu tenho em casa tem 4 núcleos. Tem um monte de coisa aqui, são 3 tipos de núcleos que chegam até 3 GHz. O Core i5, ele chega a 3.7 GHz com o Turbo Boost, que é um negócio que aí ficou quente, aí ele começa a voltar ao normal. Só que o clock base dele é 1.1 GHz, sendo que o núcleo de economia de energia do Snapdragon 8 Gen 1, ele trabalha a 1.8, padrão, sem problema nenhum. Sem esforço. A GPU aqui é a Adreno 730, se não me engano, a 740 do Snapdragon 8 Gen 1, que garante pra você que dá pau em qualquer coisa que a Intel fez de gráfico integrado até hoje. Talvez, talvez a GPU, os dedicados deles, seja um caso diferente, mas não é o caso aqui. Nanometria, tecnologia, 4 nanômetros versus 14 do Core i5 de décima geração. E aqui, DirectX, a versão é mais atualizada, tem todos os codecs aqui, beleza, blá blá blá. Aqui, olha a diferença de memória, e essa aqui de fato é a memória do modelo que eu tenho em casa, DDR4, 3.200 MHz. E aqui é do Snapdragon 8 Gen 1, LPDDR5, 6.400 MHz, né? E isso é padrão, sendo da versão anterior. Lembrando que o gráfico integrado também usa a memória RAM dedicada. Então, assim, é muito claro que o meu celular é mais potente que o meu computador que eu uso. O computador que eu uso, inclusive, tem 8 GB. O meu celular tem 12. Então, ele tem uma multitarefa melhor, não só pela memória RAM, como pelo fato de ele ter mais núcleos. Além de sustentar um gráfico muito bom, porque a GPU integrada é melhor. Então, esse é o tipo de coisa que você não vai ver, pelo menos assim, durante algum tempo. A Samsung deve reservar isso só pro software de linha, porque ela não vai colocar no Mac 14 o modo DeX. Fora que não carrega, né, também. É muito pesado mesmo. O DeX, ele realmente exige muita coisa. Porque ele continua rodando Android enquanto ele roda o desktop. Então, só pra contar uma coisa, para aqui. Assim que vocês estão chegando nessa parte do vídeo, rola os comentários, porque começa a vir pessoas do chão. A gente sabe de duas coisas. O Android com 12 GB de RAM, ele dá um pau no Windows com 16, porque o Android é Linux. A gente sabe que é mais leve. Então, 12 GB de RAM no Android, não. Eu quero que se dane. Android é Linux. Soltei essa daqui, saí correndo. Quero que queime. Burn, baby. Burn. É isso aí. O Android, por ser RISC, ele tem aplicativos muito menos exigentes, que não ficam alterando o sistema de fundo. Ele é feito para funcionar do jeito mais econômico e capado possível. Então, 12 GB de RAM, nossa senhora, o Android está voando. Está em 36 se fosse o Windows. Além dessa diferença, a gente sabe que o melhor Android roda o Windows no nível bosta. E o melhor Intel roda o Android no nível bosta. Porque são processadores focados em Windows, processadores focados em mobile ARM. A gente sabe dessa diferença. Superado esse trauma, que deve ter um comentário sobre isso, podemos continuar. E daí você marca para a pessoa a minutagem do vídeo, para você falar, ó, você não assistiu um minuto tal. Vai para casa dormir. Sobe no seu quarto e vai ser feio com as outras crianças. Outra coisa que eu acredito que, por enquanto, só top de linhas tem, e na verdade, se vocês conheceram o exemplo de exceção, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas câmeras de qualidade, todas elas, só em top de linha. É muito comum o modelo intermediário ali vir com um monte de câmera, mas o foco mesmo está na principal. Que talvez seja a única que tem estabilização ótica. Aí tem um sensor de profundidade que não serve para nada. Tem uma câmera macro que não serve para nada. E tem uma câmera outro ótica que não funciona. Já os top de linha, até pelo tipo de público-alvo, você não vai ter um conjunto de câmeras ali onde uma não preste. Porque o consumidor não aceitaria. E as empresas sabem disso. E até eu não entendi qual que é a lógica. O Adriano deve saber, ele com certeza sabe, porque ele é um mestre do universo mobile. Mas ele pode me responder e me explicar por que que câmera zoom é só em top de linha. Por que que ficou estabelecido na indústria, ficou consagrado que câmera zoom... Não estou nem falando ali do... Qual que é o... Sabe o que eu estou falando? Qual é esse símbolo lentamente de novo? Deixa nos comentários o que você acha que esse símbolo significava. Tudo bem. Eu não estou nem falando do periscope em si, mas estou falando de zoom normal. 2x, 2x e meio, isso ótico. Por que que não tem em modelo intermediário, mas tem em top de linha? Se eu tivesse... Ele vai explicar. Se eu tivesse que basear no que a gente já viu em coletiva de imprensa e o que executivos de marca comentam, é que a experiência do usuário básico é a pessoa que pinça o zoom e ela não tem a percepção de valor da segunda lente. É a pessoa que está com uma câmera de 100 megapixels e na hora de tirar foto, ela faz isso aqui que vocês já viram muito. Pessoas mais velhas costumam fazer isso, que é pinçar o zoom. Então ela não percebe a qualidade nem perda nem ganho. É, mas 2x digital também não muda tanta coisa assim. Repita essa frase lentamente. Eu sei, mas é que tá. Se tiver uma câmera 2x... Não muda tanta coisa assim. O usuário não dá valor para a segunda lente ter 10x óptico, porque ele já não percebe. Ele é o usuário mais base entrada. Eu sei, mas se tiver uma câmera pelo menos 2x, que não exige a tecnologia no periscope ali, esse 2x, a percepção dele que ele não vai perceber é 4x, porque ele está dando um zoom na câmera ótica. Isso é no cenário onde, hoje, você compra o meu celular. Ah, tá. Nessa faixa de preço de entrada, é a pessoa que só quer o mais barato. É a pessoa que, ah, eu preciso de um porque o meu quebrou, eu só vou usar o WhatsApp. Então perde o sentido de colocar um recurso mais caro para a pessoa que só quer um celular mais simples. Então eles acabam concentrando isso lá no topo, onde a pessoa fala. Aqui, ó, 1% menos claro que no meu iPhone 14. Por incrível que pareça, aqui no Canaltech temos perfis diferentes. Meu perfil. Isso aqui é só um mal necessário, descartável, consumível. Não é meu pet, não ligo, qualquer celular que tem celular. É, mas é que tá. Eu acho que esse carinho por celular só adora de topo de linha tem. Porque cuidam como se fosse o negócio mais sagrado, um recém-nascido. Que ele abraça, compra várias capas, coloca a película. Gente que tem celular mais básico, geralmente, tá nem aí. Ele vai lá, usa, sem a menor preocupação. Beleza. Então eu acho que uma outra coisa que só os topo de linha tem. Eles te obrigam. Vixe, bagulho, foi caro. Então eu vou começar. O cara vai colocar o celular na mesa e ele vai fazer assim. Deixar o celular assim, então nem pensar, né? O senhor não fica também, né? É, porque ele é... Eu acho que sem capa fica. Vamos ver o quanto o meu estresse ele sobe ou não se eu deixar o celular assim. Porque ele é reto embaixo, em teoria. Aí, ó. Caraca. Você quer mesmo fazer isso? É ilustrativo, né? Uma ligação agora, faria ele dançar igual. É apertar. Fala uma outra coisa que só o celular topo de linha tem. Além da câmera boa, além do sistema, não entra tela boa. Porque eu já percebi que isso distribuiu entre vários modelos. Porque aí sim, o consumidor mais básico tem a percepção de valor da tela boa. Te digo mais, tem um modelo que eu ainda vou gravar a análise completa dele. Eu não sei a ordem que você está assistindo os vídeos. Mas é o Poco F5 Pro. Ele é um pouco com tela Quad HD, AMOLED, com suporte HDR10, brilho alto pra cacete. Ou seja, ele tem a tela desse negócio aqui sendo um pouco. Ou seja, ele tem uma tela melhor que o do Galaxy S23 Plus, sendo um pouco. Porque a tela do S23 Plus é Full HD. Ele tem uma tela do que o iPhone normal tem. Ele tem uma tela melhor do que o Pixel 7 tem. Ele tem uma tela melhor do que o Xiaomi 13 tem. Sendo o básico, um celular de R$2.200. Uma baita configuração, diga-se. Então eu acho que essa questão de tela já foi assim, tipo, não. Essa separação que tela boa só topo de linha. Mesmo porque, não é porque é uma tela Full HD que ela é ruim, né? Mas isso aí já acabou faz tempo, já tem tela boa. Você pega o Galaxy A34 e já vem com tela Super AMOLED Full HD. 120 Hz ali, então não tem muito. E assim, a gente não vai ficar falando filura também de... Ah, não, porque o brilho, ele não chega... Acho que esse aqui chega a 1.750 nits. Nossa senhora, o consumidor tá ligando tanto pra isso. É, faz muita diferença. Como se suporta Dolby Vision. O cara tá preocupado em assistir Netflix com Dolby Vision no celular. É por isso que ele vai comprar ou não o celular. Fora quem tá naquele lá. Ele só tem topo de linha por enquanto, mas eu acho que o intermediário... Eu chamo isso de efeito 4x4. Eu ligo. Sabe qual é o efeito 4x4? Você compra o Jeep Renegade e fica na praia porque você acha que é um Jeep, mas não é. Acertou, miserável. Também. Tá. Qual a diferença faz você ter um brilho de 1.700 ou você só usa no escritório ou em casa? É verdade. Tipo, é um recurso que tá lá, mas que na prática não mudou a sua vida. É legal ter. Nice to have. E só. Em Samsung fica muito óbvio o lance da câmera. Em Motorola o lance da câmera também fica muito explícito. Os topos de linha da Motorola entregam mais câmera. Todos. Objetivamente, tem uma câmera muito melhor quando você vai pro topo de linha. Aliás, a separação é muito maior que a da Samsung, né? Sim. Modelo G e modelo Z. Muito visível. A Motorola trabalha primeiro ali com tela. Bateria toda, sua antena tem a bateria boa. Você vê que a tela vai subindo e a última coisa que sobe é a câmera. Processamento você até encontra bem nos Motorolas intermediários. Mas câmera tá lá, sim, visível. A Motorola tem o Dex, que é o Ready For. Por que eu chamo de Dex? Porque o Dex veio antes. Se fosse peixe o recurso, eu falo o peixe da Motorola, o peixe da Samsung. Como o Dex veio primeiro, é o Dex da Motorola, Ready For. Também gosto, super legal e pode usar, funciona. Na Xiaomi, a Xiaomi é um inferno. Porque cada linha tem uma... É difícil de entender. Não, cada linha tem uma coisa boa diferente. E as linhas meio que brigam entre si. O melhor Redmi não se compara com o melhor Mi, que não se compara com o melhor Poco. Canibalização de portfólio, é o nome disso. É um inferno. Então, eu não sei te dizer muito bem o que tem de diferente. Fora isso, uma outra coisa que é óbvio, mas não é tão óbvio assim, é que chip bichão só tem top linha. E assim, esse desempenho, primeiro que a gente não repara ele na prática, mas dá pra ter uma noção do que ele é. Você pega o Apple M1 aí, que todo mundo que usa o Mac M1, meu Deus, como é rápido, o multitarefa dele é monstruoso. Como que ele pode ser tão rápido e tão econômico assim? A gente explica. Ele é uma variação do chip A14 da Apple A3 ali, com zero preocupações em economia da energia. Afinal, é o notebook. Ah não, como você usa isso? Porque comentaram aqui no nosso vídeo. Não, vocês falaram que é um processador de iPhone no Macbook. Não, nada a ver. Eu adoro a parte do nada a ver. A mesma arquitetura, a mesma empresa, o mesmo projeto, sem limitação energética. Nada a ver, né? Nossa, é igual o cara que falou pro Pedro, da família dele, que ele não sabia escolher um smartphone. É, não é... Não é nem saber não saber, é que era um tinha dinheiro pra comprar iPhone. Ah, tinha dinheiro. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Mas você que falou isso, desculpa, você é um tapado, porque basta ler um pouquinho e não é porque você não gosta de um fato que ele deixa de ser um fato. Mas esse Mac M1, que de fato ele é mágico, porque ele é, afinal, ele é uma variação do chip do iPhone, só que com zero preocupações com o economia da energia. Ele se compara aqui, eu tô pegando a M1 de propósito também, porque a gente tá comparando com o Snapdragon 8G1, que os dois são de geração passada, então a comparação é justa. Todo esse poder desktop que você consegue abrir o Premiere ali, editar vídeo em 4K, ele é, cadê aqui? Vai, digamos, duas vezes mais rápido do que o chip que você tem no celular do ano passado. Você tem todo esse poder aqui... Pra quê? Explica pra mim pra quê. Porque dá pra editar vídeo no celular. É uma bosta, mas dá pra editar vídeo no celular. Dá pra editar vídeo enquanto você assiste um vídeo no YouTube. Dá pra editar vídeo enquanto você assiste um vídeo no YouTube e responde o WhatsApp do seu amigo. Regra de developer. O melhor hardware só tem utilidade pareado com o melhor software. Sim. Você tem um baita celular e boa sorte pra você rodar o Premiere aqui. Não roda. Ah, e tem a versão mobile. Não roda. Pega um computador Mac, um computador Windows, certo? E daí você... Tá dizendo computador Mac, né? Até porque o termo computador... Pode falar, pode falar. Só pra deixar a galera irritada. Vou deixar só irritado. Você pega um Mac com Windows ou um computador da Apple... Nossa, esse doeu. Doeu até mim agora. E abre o Premiere. Tanto faz no Mac OS ou no Windows. Tanto faz. Abre. Aquilo é o Premiere. Aquilo ali são os recursos que você precisa pra trabalho. Não tem versão disso pra cá. Se você, por um acaso, conhece algum amigo que deu algum jeito de colocar o Linux que a Samsung abria na versão dela pra Android. Lá nos Tab e tudo mais. E daí, de algum jeito, fala, dá um Premiere, nem um Wine, não sei o quê. É isso. Não roda aqui. Não roda. Não é o mesmo Premiere. Você pega os programas de edição, você vai ver um CapCut. CapCut, inclusive, é trending topics, às vezes, porque teve recurso, coisa, porque o CapCut não faz as mesmas coisas que o Avid faz, que o Premiere faz, que o Sony Vegas faz. Não faz. Não, mas só o comentário, o que eu gosto do CapCut é que ele é de graça, mas ele te humilha, né? Porque ele vai lá, você dita o vídeo, tá tudo certinho, ele é rápido, otimizado, e no final, CapCut. Ele revela que você usou o CapCut, né? É, mas ele não fala que ele vai colocar CapCut. Mas isso acaba gerando uma situação onde você cumpre um top de linha com todo esse poder de fogo, e pelo menos você tem a certeza de que depois de dois, três, quatro anos ele continuará rápido. Só que ele vai rodar a Polo em 8K, ele não vai editar vídeo. Exato, sim, mas é, todo o celular, iPhone ou Android, hoje em dia, ele é projetado, ele já, assim, não tem nada que zero celular, que gabarite todo o desempenho dele. Hoje. Hoje. Talvez exista daqui em 2024, 2025 e tal, mas pelo menos você tem essa certeza de que ele continuará rápido, em teoria. Novamente, você pega uma máquina dessa, você não vai rodar Resident Evil Village aí, fim da história. Até no Mac você vai, mas aí não. Ah, o iPadOS é parecido com... Não roda. Mas no Mac M1 M2 roda. Daquele jeito, mas roda. É, e tem outras coisas também que você acaba ganhando, que as pessoas acabam não percebendo. Sistema de sono, todo mundo, não tô falando da caixinha de sono, tô falando do decodificador de áudio, codificador de áudio, que ele entende os Tidal da vida. Aí seria pra alguém que realmente precisa dessa qualidade toda, porque eles têm os codecs específicos deles e tal, e ele consegue entender isso. Não é porque você vai tentar rodar uma música que ela vai rodar bem e com o celular vai entender bem e vai mandar pro seu fone bem. Você precisa de todos esses equipamentos ao mesmo tempo funcionando bem pra você aproveitar o flaque da vida do Tidal, do streaming de Tidal. Pra mim, o que você tá mostrando aqui é que topo de linha não oferece diferenciais pro dia a dia pra maioria dos usuários. E pontualmente o que eles oferecem é muito acima do que a pessoa realmente precisaria. Eu quero acrescentar uma coisa. Estamos em 2023. Eu vi muitos comentários de pessoas que ainda usam o Galaxy S10. O Galaxy S10 foi um topo de linha. Tá ótimo. Exato. Então, ele foi um topo de linha e ele continuou sendo um bom celular. A bateria tá cozida já, obviamente, porque infelizmente não dá pra trocar, mas já foi, né? Ali tá, o bicho tá usando, ó, teve o S10, o S20, o S21, o S22, a bateria desse S10 já tá cozida. Você já usou até onde poderia. Mas ele não é um mau celular em nenhum aspecto. Tira fotos divinas ainda, porque eu gosto muito do sistema de câmeras do S10 que mudou quando chegou na linha S20, né? Outra proposta. Mas ele é ótimo. Então, quando a pessoa pega um topo de linha, o que a pessoa tem de diferente com o topo de linha? Necessariamente longevidade. É, e dia a dia, zero. Longevidade. Se você vai pegar o mais caro, cara, eu entendo, não tem problema, você pode pagar mais caro, mas você não precisa. Você pode pegar o topo de linha do ano... A curva de custo-benefício, ela faz assim. O quê? A curva de custo-benefício, ela vai subir no intermediário e depois ela desce assim. Você nem percebe. Não, mas a curva não desce, sabe por quê? Não, o custo-benefício... Sabe por quê? Porque você pode comprar o topo de linha do ano passado... Tá. E ele continua um baita aparelho. Aqui, Snapdragon 8 Gen 2. O Snapdragon 8 Gen 1 continua maravilhoso. Eu duvido que sem olhar benchmark as pessoas digam a diferença entre um e outro. E no Genshin Impact, viu, Genshin Zer Impacteiro aí? Você vai rodar o jogo com a mesma performance do ano passado. Ah, isso é absurdo. Vamos pegar os dois lado a lado, descaracterizados, você não vai ver a diferença. Você não vai ver. A tela é a mesma, o desempenho já tá acima no ano passado e nesse continua acima. Você vai jogar o jogo de boa, porque celular a realidade é essa. Topo de linha ultrapassa com excesso o que precisa. Então, assim, topo de linha, qual a vantagem? Ele envelhece bem, ele se torna uma compra melhor. Eu recomendo você comprar um S22 e não um S23, por exemplo. Faz muito mais sentido do ponto de vista financeiro, porque você tá pagando quase metade do preço e tá com desempenho, assim, tipo, vai 20, talvez 20% inferior. Mas tem coisa que celular top de linha você acaba não ganhando tanto também. Antes era uma novidade, por exemplo, o exemplo do S10. O S10 não tem 5G. Tem a versão que a Samsung criou com 5G só pra provar que dava, né? Mas ela não tá em questão aqui. Da mesma forma que no Galaxy S5, se eu não me engano, a Samsung ficou meio bravinha, porque a LG lá criou a tela Quad HD. Então ele criou uma versão do S5 com tela Quad HD Super AMOLED só pra provar que podia. Não vem de lugar nenhum, talvez só na Coreia. Só que a partir do S20 já deixa de ser verdade, porque hoje até o A14 tem 5G. Então você não ganha esse recurso a mais, não faz tanta diferença. Na verdade não faz nenhuma diferença se você comprar um top de linha. Uma outra coisa que eu não entendo por que que acontece, mas carregamento rápido está em todos os lugares. Exceto no segmento top de linha. A iPhone carrega devagar. Esse celular aqui o máximo é 45 watts. Nossa, quanta coisa. Não, não é. Tem 120 watts. Esse carrega 120. 120, já tem celular A200 lá fora, tem projeto celular A240. Por algum motivo não tem essa coisa. Ele carrega rápido, talvez, para manter a longevidade do aparelho, que já é um indicativo. Carrega rápido não é um negócio tão bom assim. Talvez os próprios fabricantes estão dizendo isso, mas sem dizer. Por que não colocar 120 watts no S23? Aqui tem uma opção que pergunta se ele quer que carregue rápido ou se quer que dose o carregamento para não subir demais a temperatura. É o equivalente, você que já dirigiu um carro pica, um carro monstruoso, o que ele faz? Na hora que você quer dar de louco, tem um botão lá. Desativar controle de estabilidade, desativar controle de tração. Exatamente. É um aviso, né? Não, o carro ele vai mais rápido. Só que exatamente essa coisa no celular. Você quer dar de louco? Beleza, está liberado, irmão. A gente não vai tentar estabilizar nada, pode fazer aí, cantar, entendeu? Se você lembra de alguma outra característica que os celulares top de linha tem, talvez faça sentido para um público muito específico, como uma câmera de zoom de 10x, que eu... A única coisa que eu fiz de útil, eu só tirei foto da lua. E eu nem sei se a foto é verdadeira, porque parece que vai lá o software post-processamento e pinta uma lua depois ali. Não me parece exatamente real. Fica tão trabalhado que mesmo a foto verdadeira fica excessivamente retocada. Exatamente. Então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Pedro Sipori, eu acho que cobrimos bastante coisa aqui. Cobrindo bastante coisa. Eu sou o Adrino Ponte, siga aqui o Canaltech se você não é inscrito ainda. E o principal, dobráveis não entram aqui, porque dobrável, o fato de dobrar não faz ser topo de linha. Até porque está começando o movimento de dobráveis intermediários surgirem aqui. Então não é só porque a tela tem esse formato concha que ele é um topo de linha. O Galaxy Z Flip não é topo de linha, o Fold é, mas os dois dobram. Então você fala, opa, peraí, que estranho. Aí você pega os Motorola agora que saíram. Tem um que é topo de linha e o outro que é intermediário, mas os dois dobram. Então é outra realidade, é uma tecnologia diferente. Então estamos falando de celulares que não dobram, tá? Só para contextualizar esse vídeo. E para dar um bom exemplo, eu tenho celulares que são absolutamente péssimos projetos, como o Pixel Fold. Ali não é topo de linha, ali é um... Eu só queria deixar claro isso, porque o que é aquilo? Aquilo é bom. Como você usa, Cris, e qual produto que você não usa? Porque é ruim! Eu só queria terminar aqui esse vídeo, vendo uma coisa que eu não tinha visto até o momento, mas me assustou. O Dimensity 9000 Plus, ele tem memória de 7500 MHz. Eu fiquei realmente surpreso. É que, é, assombra oitavo milésimo vídeo que a gente fala. MediaTek deixou de ser meme faz anos. Para com isso. Olha isso daqui. A linha Dimensity da MediaTek especificamente, cara... Então, de tudo isso, agradeço a presença de vocês. Comentei aqui embaixo. Até a próxima. Calma. O que foi isso? Não acendeu a lanterna? Não. De novo? Ué. Inserir sem a parada de lanterna. Perda de lanterna. E aí Legenda Adriana Zanotto